Para apresentar as potencialidades do Rio Grande do Sul e assim fortalecer a parceria comercial com a China, o governador José Ivo Sartori recebeu uma comitiva liderada pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Charles Tang, no Palácio Piratini. Nós estamos aqui abertos ao diálogo e as parcerias vão ter que ser constituídas pelos próprios empresários chineses e pelos empresários brasileiros, da qual o governo do estado do Rio Grande do Sul deseja que isso se efetive com a maior rapidez possível, porque quanto mais nos adiantarmos nessa parceria, mais facilidade teremos de superação econômica. Sartori detalhou as medidas adotadas para recuperar as finanças públicas e apresentou as áreas potenciais de investimento, como de energia, saneamento e infraestrutura. A proposta com a Câmara Brasil-China é apresentar essas ideias, o governador também terá uma apresentação para o embaixador da China em Brasília e depois entabularmos as conversas para oficialmente captarmos investimento para o Rio Grande do Sul. Maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, a China, é o destino de 26% das exportações gaúchas. Os principais produtos exportados são a soja, o tabaco e pastas químicas de madeira. A minha conversa com o governador Sartori, que é um homem bastante dinâmico e ávido para trazer mais investimentos para o seu estado, para modernizar o seu estado, eu acho que vai dar muito resultado. A Câmara Brasil-China, no passado, já organizou as visitas para a China do governador Eduardo Campos, do governador Luiz Silveira de Santa Catarina, do André Puccinelli de Mato Grosso do Sul, e nós levamos 2 bilhões de investimentos para um pequeno município em Mato Grosso do Sul, chamado Maracajú. Então, eu acredito que o governador, com o dinamismo dele, e a gente selecionando as empresas chinesas que possam ter interesse em investir no estado, nos projetos prioritários do estado, gostaríamos que o governador fosse lá, talvez em abril, para assinar as cartas de intenção para trazer esses investimentos para o estado. Legenda Adriana Zanotto